E aí galera, eu sei que eu tô muito tempo sem fazer vídeo e me desculpe por isso, é porque eu não tive ideia pra gravar vídeo e eu não tava conseguindo gravar direito Mas agora tudo vai mudar porque eu vou fazer um novo canal agora, de animação, e todo canal de animação com sua própria história, né? O meu vai ser diferente, não vai ser. Eu vou contar a minha história hoje de como eu fiz uma garota chorar e me bloquear no WhatsApp Para começar essa história, no mês de abril, parece que foi 15 de abril, né? Mas foi esse ano, mês de abril, esse ano de 2017 Caso a gente esteja vendo no futuro, é em 2017 que eu estou Enfim, tudo começou quando eu tava na escola e eu percebi que eu... aí eu fui pro recreio Aí eu percebi no meu celular que eu tava com todos os contatos do WhatsApp, só que eu não tava com uma menina Aí então, quando terminou o recreio, eu fui lá com a menina e eu pedi o contato dela Aí quando eu cheguei em casa, eu só mandei um oi Aí ela respondeu Oi Aí a gente ficou trocando mensagem até que depois de uma semana Sabe o que aconteceu? Vou explicar A gente já tava começando a mandar CORAÇÕES! Corações já Coração de emojis, dizendo beijo, te amo, essas coisas assim E tá, né? Aí eu já pensei assim Eu pensei feito babaca, assim Eu pensei Aí depois duas semanas ou três passaram Aí ela... aí eu falei pra ela que eu ia mandar um vídeo Só que quando eu fosse pra casa dos meus pais Do meu pai, quer dizer Aí tá aí Ela ficou me enchendo o saco E de repente... E de repente... Cara, eu já mandei o vídeo Mas foi na hora que ela viu Ela... Simplesmente me bloqueou Sério Me bloqueou! Aí... Quando eu fui pra escola no dia seguinte Eu... Eu... Chamei o nome dela Ela não olhou mais pra mim Aí eu pensei O que que aconteceu? Aí tinha uma amiga que tava sendo... Que estava do lado dela Eu perguntei pra ela Por que a Letícia não está... Ah, e o nome dela é Letícia Esqueci de falar É... Eu perguntei pra amiga dela Por que ela não está falando comigo? Aí ela respondeu Porque você mandou o vídeo pra ela E os pais dela viram E ela começou a chorar Por culpa tua E a minha cara ficou tipo Mãe O que que eu fiz? Aí depois disso eu... Comecei a ficar com vergonha de mim mesmo MIM MERMO! Aí eu comecei a ficar triste E... Desde então Ela não fala mais comigo Mas de algumas vezes Até agora na escola Eu vejo... Eu ouço ela falar meu nome Às vezes E falar alguma coisa sobre mim Só que eu não sei exatamente o que é Então... Foi um vídeo bem curto Por que... Eu não desenhei muito Acho que não teria explicado mais Então... Se você gostou Deixe seu like Compartilhe E... Eu não copiei do DroneMagic Só pra saber, tá? A animação aqui Eu inspirei nele O cabelo é meu A camisa é minha Então eu não copiei de ninguém, tá? Só eu inspirei Então o vídeo acaba por aqui Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal E é só Falau! E é só 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 E é só